Olá, você sabe uma das maneiras que se faz aquelas capas ou miniatura dos vídeos do seu canal do YouTube? Eu vou mostrar para você uma forma prática de se fazer. Mas isso, depois da vinheta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca e seja bem-vindo ao canal Jopon WebMix. Então vamos lá ver como é feita essas capas. Então, existem alguns programas que se costumam usar para fazer isso. Um deles é o Canva, o outro pode ser o CorelDRAW ou o Photoshop. Eu particularmente, às vezes eu uso por uma questão de facilidade, é muito mais rápido que é para mim fazer. Embora eu possa usar qualquer um desses aí, eu costumo usar o PowerPoint. Sim pessoal, o PowerPoint. Com eles, eu faço as minhas capas. A maioria delas é feita assim, porque eu faço de uma maneira muito mais rápida. E no caso, eu vou mostrar para vocês a versão do Office 365. Certo? Então vamos lá. Vamos ver alguns detalhes antes de eu começar a fazer a capa. Um deles é o seguinte. Segundo o próprio YouTube, a imagem da sua miniatura deve ser a maior possível. Ela será usada como uma prévia no pré-incorporado. Recomendamos que essas miniaturas sejam personalizadas. Esse texto eu tirei do próprio YouTube. Que tem uma resolução de 1280x720 pixels, com a largura mínima de 640 pixels. Que sejam enviadas para o YouTube no formato de JPG, NIF ou PNG. Que o tamanho dela fique abaixo de 2 MB. Quer dizer, não pode ser uma imagem acima de 2 MB. E de preferência que a proporção seja de 16 por 9, que é mais usada nos plays e nas visualizações do YouTube. O formato está nessa nossa tela aí, de 16 por 9. Então eu vou mostrar para vocês, na prática, como que eu faço isso. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu arquivo de Tumblr, ou miniaturas, o capa. Inclusive a capa desse vídeo que vocês estão vendo, eu fiz nela para mostrar para vocês. E tem outras capas feitas nela. Inclusive, essa capa desse vídeo que você está vendo, eu fiz usando o Point Point. Eu tenho outras feitas nela. Tenho essa de uma palestra que eu dei. Tenho essa de um dos meus primeiros vídeos. E outras mais. Olha, eu tenho uma... Muitas. E tudo isso eu faço em um arquivo só. Eu criei um arquivo chamado Tumblr, ou capas, ou miniatura. E faço todos os meus Point Points aí. Ou melhor, todas as minhas capas aí. E salvo só aquela capa que eu acabei de fazer. Eu vou mostrar para vocês isso. Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir o Point Point vazio. Certo? Então vamos lá. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou configurar isso aqui já para o tamanho de 1280 por 720. Então deixa eu mover essa câmera de posição para não atrapalhar a visualização de vocês. Então eu venho aqui em Design. Eu venho aqui em Design. Ele vai abrir essa tela aqui. Vou em tamanho do slide. Tamanho do slide personalizado. Ele vai abrir essa tela aqui. Deixa eu posicionar ela melhor para vocês. Vem aqui, ó. Ele vem com uma opção Wide Screen. Que é essa tela nesse sentido. O que eu for fazer? Eu vou escolher aqui a opção Personalizar. Deixa eu subir mais aqui um pouco. Eu vou escolher a opção Personalizar. Está aqui. E vou colocar aqui os valores referentes ao meu tamanho. 1280 pixels por 720 pixels. Aqui está em centímetros. Basta eu fazer o seguinte. Digitar. 1280. Px de pixel. Que ele vai transformar isso em centímetros já. E digitar aqui os 720 pixels. Deixo aqui paisagem. Esse aqui eu nem vou ter anotação nenhuma. Dou um ok. E ele já vai estar no meu formato de 1280 por 720. Simples. Agora eu vou começar a colocar. A criar a minha capa. Normalmente eu uso o fundo. Então eu venho em Inserir. Imagem. Desse dispositivo. Eu já tenho o meu fundo aqui. Separado. Daí eu planejo a minha capa antes. Eu venho aqui. Ele já vai abrir o diretório padrão que eu criei para isso. Pode colher esse fundo aqui. Vou inserir. Ele não veio no tamanho certo. Repara que ele não veio com essa resolução. Porque esse fundo de propósito não tem os 1280 por 720. Aí eu vou ampliar. Até ocupar o espaço todo. Simples. Já estou com o meu fundo feito. Agora eu normalmente ponho a minha logomarca. Então a mesma coisa. Venho aqui em Inserir. Imagem. Esse dispositivo. Estou com a minha logomarca aqui. Vou colocar. Ela é no formato grande. Vou reduzir o tamanho dela. Colocar aonde eu quiser. Eu vou colocar aqui para facilitar. Agora pessoal. Agora pessoal. Eu normalmente. É recomendado. Colocar. O que? A nossa foto. Porque. Se você personaliza. Você vai estar sempre associando aquilo. A sua imagem. Né. Ou o que você quiser. Eu gosto. De botar a minha foto para associar a minha imagem. Então. A mesma coisa. Inserir. Já tenho essa foto. Selecionada. Eu vou colocar essa foto que eu tirei. Mas essa foto. Vocês podem ver. Que vem com fundo. Vem todo. Eu quero. Só eu. Recortado. Existe um mecanismo aqui. Que é aqui. Essa opção. Remover fundo. Eu não gosto. Em certas. Em certas coisas. Eu gosto de usar. Essa foto tem muitos elementos. A iluminação. Está tão assim. Distribuída. O que que acontece. Se eu escolher isso aqui. Ele vai me cortar. Ele vai deixar uma área comum. Aí eu venho aqui. De manter. As áreas. Quando eu clico aqui. Aí ele vai. Ele começa. Aí eu não quero. Aí eu vou. Ah não. Mas ele já. Escolhi uma. E já apontou a outra. É meio confuso. Eu vou explicar para vocês. Nesse vídeo. A maneira que eu uso. Para fazer. Esse corte. Das minhas fotos. Deixa eu eliminar essa foto. Aqui. Não vou fazer isso. Online. Em um site. Então. Vou abrir esse site. Está aqui. Esse site aqui. Ó. Remove. BG. BG de Prec. Que ele é fundo. O site é esse aqui. www.remove.bg Perca. Entra. Que ele já entra. Depois eu escolho a opção. De português. Tá. Então. É só. Faça upload. Ou arraste a imagem para cá. Vamos fazer um upload. Eu estou com uma tela aqui aberta. Aí eu venho. Pego essa foto aqui minha. Né. Que tem aquele fundo. Que eu não quero. Dou um abrir. Ele ó. Essa é a minha foto original. Ele já vai para o fundo removido. Ele já removeu o fundo todo. De uma maneira prática. E eu. Me cadastrar. Eu posso escolher. De baixar. Em alta resolução. Que é o tamanho da foto. Mas no caso não. Eu vou reduzir. De qualquer maneira. Eu vou usar a prévia. Então. O download. Ele vai baixar. Essa foto. Para o meu computador. E a partir daí. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso inserir ela. Inserir. Imagem. Esse dispositivo. Está aqui a foto. A foto sem fundo. Tá. Inserir ó. Podem ver. A foto já não tem fundo. Está transparente. Só eu que tenho. A imagem aqui. Então. Agora eu posso. Vim aqui. Botar essa imagem. Aonde eu quiser. E repara o seguinte. Aqui ó. Quando eu marco ela. O quadro está grande. Eu posso usar ela? Eu posso. Mas eu gosto de. De deixar ela menor. Eu venho aqui em cortar. Na opção cortar. Só um momento. Eu venho aqui na opção. Cortar. Escolho. Cortar minha imagem. Ele já vai marcar a imagem assim. Dessa forma. Aí eu venho nessas linhas aqui ó. E. Clico com o mouse. Seguro esse clique. E arrasto. Ele até a posição que eu quero cortar a foto. Feito isso ó. Eu desmarquei tudo. Ela está menorzinha. Repara que o quadrado dela. É menor. A área dela. Aí eu vou. Posicionar onde eu quero. Vou deixar aqui mesmo. Se eu quisesse botar aqui. Ah. Mas eu estou olhando para o outro lado. Eu quero olhar para dentro. Da minha imagem. Porque isso aqui é questão de layout. Pô. Fica estranho. Eu estou de costa para a minha tela. Então. Eu poderia vir aqui ó. Nessa opção aqui de cima. Que é. Girar o objeto. E girar ele verticalmente. No caso. Não. Não vou querer. Eu vou deixar da forma que está. E vou colocar aqui. Aí eu escolho. Qual o tamanho que eu quero no meu. Na minha capa. Na minha. Miniatura. Vamos falar que essa capa é sobre. Computador. E o roteador. Wi-Fi. Tá. Então eu vou inserir mais duas imagens. Eu vou escolher a imagem de um roteador. E de um computador. Que eu já tenho elas aqui. Veio. Como sempre tem. Vem imagem grande. Porque são imagens que eu baixei grande. Eu reduzo aqui. Essa aqui do computador também eu posso ó. Vim aqui no cortar. Para poder reduzir o tamanho dela. Embora não me afeta nada. Porque ela é transparente. Mas. Eu gosto de manter as áreas assim mais definidas. Feito isso ó. Posso optar em botar onde quiser. Vou botar aqui. E o roteador aqui. Tá. Deixa eu botar o computador para cá. Ah. Outra dica. Eu não gosto muito de usar essa área aqui. De colocar algum elemento aqui. Nessa área aqui do mouse. Que bem. Deixa eu. Aqui ó. Nessa tela aqui. Tá. Por quê? Se vocês repararem. Lá no YouTube. Quando vocês olham a lista de. De vídeos de um canal. Normalmente aqui. Ele coloca o tempo de execução do vídeo. E isso. Se eu botar algum elemento aqui. Vai tampar. Esse tempo de execução do vídeo. Tampa essa área aqui. Então procura evitar. Eu evito de colocar. Alguma coisa aqui. Tá. Então. Eu vou botar esse roteador. Aqui menorzinho um pouco. Só para. E vou escrever um título. Para ele. Para essa capa. É sempre bom que o título. Tenha assim. Elementos que chamem a atenção. Do. Do. Do usuário. De quem vai olhar. Do vídeo. Do espectador. Ou do inscrito. Do. Do visualizador. Então eu venho aqui. Inserir. Texto. Caixa de texto. Eu vou botar um texto. Eu vou botar um texto aqui. Digamos assim. Como. Configurar. Sua rede. Wi-Fi. Como configurar. Legal. Um título bom. Mas eu não posso. Eu posso dar um incremento para esse título. Tipo. Fazer uma pergunta para alguém. Você sabe. Como. Configurar. O seu. Wi-Fi. Opa. Ah mãe. Aí ficou pequeno. Aí eu vou trabalhar. Em cima do tamanho. Da minha fonte. Uma fonte bonita. Que ele veio com o padrão. Calibre. Que é o padrão do. Do office. Vou escolher uma fonte aqui. Mais trabalhada. Mais cheia. Aqui fica legal. Vou aumentar o tamanho dela. Não tanto assim. O ideal. É que esse tamanho. Fique em torno de 40. E 4. E 40. Né. Tá mal distribuído. Isso aqui. Aí eu vou aumentar. Caixa de texto. Já me colocou. Mais trabalhado. O preto. Tá legal. Tá. Chama atenção. Então. Como eu uso. Eu uso muito. O azul escuro. Mas. Quando eu uso. O azul escuro. Esse azul escuro aqui. Já. Não deu contraste legal. Outra coroa de se usar. É o. É o amarelo. Que não vai combinar muito. Em cima desse. Desse azul. Azul aqui também. Embora azul. E amarelo. Combine bem. Pode ser vermelho. Também eu não gosto muito. O azul e o vermelho. Não combina muito bem. Então eu vou testar. Eu vou ter. Vou deixar o preto mesmo. Tá. Que ele está chamando a atenção. Posso aumentar mais essa fonte? Posso. Ele fica mais assim. Posso arrumar melhor isso. Pegar esse Wi-Fi aqui. Botar pra cá. O computador não tem que chamar muita atenção. Então eu posso botar esse roteador maior aqui. E crio uma capa. Pro meu vídeo. Sempre. Vou lá. Pego uma foto. Separo. Sempre bom. Primeiro eu planejar o que eu quero. Separar já meu logotipo. A minha foto. As imagens que eu vou usar. Pensar no título. Vou no PowerPoint. E faço isso. Eu vou. Criar. Vigilades novos aqui. Só pra vocês verem. Uma coisa. Vigilades em branco mesmo. Né. Vocês podem ver que. Tá criando. Aqui. Vigilades em branco. Certo. Vou duplicar isso aqui. Mais uns dois. Pronto. Tenho quatro Vigilades. Pô. Imaginar que eu estou criando. Para as tambores. E só quero. Salvar um. Existe alguns mecanismos. Dentro do. Dentro do menu. É aqui. Aqui eu posso exportar. Eu exporto. Isso aí. Eu gosto de fazer o seguinte. Quando eu vou gerar essa imagem. Salva como. Aí eu vou procurar. Porque o meu padrão é o on drive. Aqui. Mas eu quero salvar. No computador. Vou procurar esse lugar. Onde eu estou. Salvando. Os meus arquivos. E aqui pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Para vocês. Repara o seguinte. Ele está dizendo. A apresentação do PowerPoint. Ele vai salvar em PP. PPTX. Que é o. PPT. Que é o PowerPoint. Tudo bem. Eu posso salvar esse meu arquivo inteiro. Então eu tenho que salvar em PowerPoint. Para eu poder usar outras vezes. Mas eu quero. No momento. Eu já salvei. Quero usar só. Aqui. Aqui eu faço. Clico aqui em tipo. Ele vai me mostrar opções. Aqui eu tenho as opções seguintes. JPG. PNG. E GIF. Eu costumo salvar em JPG. Pode ser de PNG. Pode. Mas. Vou salvar em JPG. Salvo JPG. Põe o nome. Para o meu arquivo. Digamos assim. Configurar. Wi-Fi. Arquivo em JPG. Tom salvar. Ele vai fazer. A seguinte pergunta. Qual é o slide que você quer exportar? Todos os slides. Ele vai gerar uma pasta com esse nome que eu dei. E para fazer slide 1, 2, 3, 4, 5. Ou apenas esse. E no caso. Eu vou cancelar aqui rapidinho. E vamos voltar. A tela original. Qual é o que está marcado aqui? É o slide. Então eu quero salvar ele. O que estiver marcado aqui. Aqui nessa área aqui. É o que ele vai salvar. Quando ele pergunta. Apenas esse. Tá? Então vamos lá. Vou repetir a operação. Salva como. Procurar. Achar a pasta onde eu quero salvar. JPG. Chama de. Como configurar. Wi-Fi. Que é o nome do arquivo JPG. Que ele vai dar. Vamos salvar aqui embaixo. E ele vai fazer a pergunta. Eu vou escolher a opção. Apenas este. E ele vai salvar só esse arquivo aqui. Vamos ver se ele salvou. Então vamos lá para a pasta. Aqui ó. Como configurar. Wi-Fi. Eu vou. Eu vou abrir. Essa imagem. Tá aqui ó. Ele gerou. O meu arquivo. Então. Isso aqui. Ele é a minha capa. Eu já posso pegar e jogar ele. Lá para o YouTube. Depois que eu fizer o meu. O meu vídeo. Vou lançar lá. Na hora que eu estou subindo o vídeo. Ele já pergunta lá. As miniaturas. Eu já estou com ela salva. E jogo para lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida. Escreva. Aqui nos comentários. Que. Que eu costumo. Responder rápido. Não deixe de me seguir. Nas minhas redes sociais. E se você não é inscrito. Nesse canal. Se inscreva. E não esqueça. De dar um like. Nesse vídeo. Assim o YouTube. Entende que esse vídeo. Tem um conteúdo bom. E aí. Até a próxima. Até a próxima. E aí. E aí. E aí.